É ao vivo? Fala pessoal, boa noite, desculpa a enrolação aí, estamos ao vivo de novo com mais um desafiante o Wellington de Paracambi, o Wellington, pessoal, vou contar um detalhe pra vocês, ele é o primeiro participante desse desafio individual aqui, ó ele, quem lembra, número um, quem acompanha a gente aí e lembra, ele ganhou em cinco, ganhou não, ele comeu em cinco minutos e vinte e poucos segundos ainda não tinha o prêmio de seis minutos, o pessoal ainda ficou bastante indignado ainda, ele ganhou, ele ganhou, mas ele não ganhou ele ficou em cinco minutos e vinte e poucos segundos, abriu a boca, mas ele já, hoje ele falou que vai levar, pelo menos de seis minutos ele leva cinco minutos e vinte ele já garantiu aí, fica atento aí pessoal, acompanha agora que você vai ouvir o cara amassando, já manda estreirinha lembro que pessoal, ele veio aqui porque um amigo investiu, tá, o amigo pagou a inscrição dele, vai dividir meio meio com o amigo? é, pô, vai ter que dar duzentos, vai ser cinquenta pra ele mais pra mim e aí, já mudou, ele chegou, ele chegou pra, ele chegou pra dar duzentos pro cara, agora já baixou tá, não? pega aí, mano, tá, não, vai ter meia meio, vai ter meia meio se ganhado, tem isso ainda quantos investiu, pô? olha lá, o amigo que investiu nele aqui, ó um quilo trezentos e oitenta e oito pessoal, confirma pra gente o áudio e a imagem, por favor ver se tá tudo ok, pra gente põe quatro, quatro fatias, show não tá fazendo nada, Bic? genit, isso aí tá muito regado tá nada? tá levinho ah, é? aí, tu é bravo corta aí quero ver, Taliari dia vinte e nove, Taliari quero ver esse copo aqui, ele vai bebendo se for acabando, tinha completando tá, ué? pode tomar vontade a medalha tá aqui o principal, o principal, pessoal quinhentos reais, pessoal o amigo comentou aí, falou que tá com a multa no carro vem pra cá, amigo, pagar a multa quinhentão quem quer tirar a habilitação, dar a entrada da habilitação vem ganhar quinhentos reais, já pensou, pessoal? preparado? sem mais enrolação, pessoal vambora controle tá aqui tá segura a pizza temperatura tá legal pode segurar aí quando eu falar o que você manda pra dentro pessoal, valendo quinhentos reais, hein? três, dois, um valendo cadê a torcida, pessoal? dá uma torcida pra ali mas, pessoal, torce pra gente também que isso ali, né, pessoal? não dá pra perder direto, não dá perder direto, não dá, pessoal ele come direitinho já deu já deu um susto aqui na gente vamos ver se hoje ele vai tem quantas pessoas aí no Instagram? pessoal do Facebook do Instagram obrigado, pessoal curte aí, pessoal marca um amigo manda estrelinha, hein? Laricão, pessoal é a pizza um quilo e quatrocentos o nome dele é Laricão são três ingredientes, pessoal ele tá pegando as maiores ele cortou seis fatias quatro menores e duas bitelas ele tá pegando as duas maiores o amigo o amigo que investiu nele tá aqui quase apertando o foguetinho pra explodir tá aqui, né? não é foguetinho não mas ele tá apostando três minutos e meio ainda, pessoal não foi nem metade do tempo tá? vou dar um abraço pra Santana da Bahia Santana da Bahia, pessoal feira de Santana abraço pros baianos aí gosto muito do baiano já trabalhei com muito baiano nota 10 bom de trabalho o pessoal fala que o baiano é preguiçoso mentira o baiano é bom de trabalho o pessoal de Friburgo que mandou pedir um abraço ali em Friburgo valeu, pessoal é, o que tá tá com o tempo porque metade da pizza tá acabando na mão dele metade da pizza foi metade já foi, pessoal meia pizza dois minutos e cinquenta ainda não foi metade do tempo o cara botou um fonezinho aqui botou uma música que dá fome pessoal, vocês que estão assistindo aí qual música você acha que ele tá escutando aqui fala pra gente pela cara dele o que você acha que ele tá escutando Anitta se enrola, bate falta dois minutos e vinte ainda pessoal, tem tempo fazer um desafio aqui pras mulheres pessoal tivemos só uma participante feminina tá quero ressaltar aqui que teve alguns comentários que não entenderam muito bem a mulher é o mesmo esquema do homem não muda nada a mesma taxa de inscrição a mesma pizza e o mesmo prêmio tá pessoal o pessoal no comentário tá marcando ainda que não tem mulher corajosa eu quero ver se tem uma mulher corajosa que come bastante pra vir participar mais uma no caso ganhar esses quinhentos reais é a mesma coisa do homem é pra mulher pessoal não tem diferença a parte mais difícil pessoal essa é a parte mais difícil é a fase final isso o marido tá cantando nervoso o amigo o quinhentão vem comer pizza vem comer pizza e beber moca-cola sendo ruim tudo você perder pessoal pelo menos a pizza você comeu o valor da inscrição é 50 reais o valor da pizza é 53 a inscrição é mais barata que o valor da pizza reta final reta final pegou o último falta um minuto pessoal um minuto pessoal pro prêmio de 500 reais o amigo tá ali virando os olhos ali de nervoso ele tá lá contando um segundo pra ele 40 já tem mais um prêmio pessoal acabando esse minuto tem mais um minuto 30 segundos pessoal já tem mais uma chance um minuto já vi que alguma coisa eu vou perder finalzinho 10 6 5 4 3 2 1 mais um minuto valendo 250 pessoal 250 é um minuto pra comer esse pedacinho um minuto pessoal falta um minuto será que ele consegue pessoal comenta aí olha o pedacinho que falta eita já foi quase tudo na bocada toma a coca vai engolir isso aí cara vai vai 30 segundos 30 segundos pessoal ai meu Deus ai meu Deus 20 segundos prepara pessoal quando ele abrir a boca não tiver mais nada é a hora 15 segundos ainda calma vai agora 10 calma aí 10 agora 9 8 7 6 250 200 ele garantiu pessoal 250 ele garantiu tá com a mão suja não quer pegar o dinheiro agora a medalha é de 5 minutos O que você achou, irmão? Aparelho. Aparelho, pessoal. Ele detalha, ele usa aparelho. Eu nunca falei, acho que é o primeiro de aparelho. Eu acho que é o primeiro de aparelho. Certo, a dúvida é tudo, mano. Aí, pra mastigar, aquele magulho papuçado assim, aí já era, fugiu tudo. Mas, pessoal, tirou onda, amassou nos 100 minutos, garantiu 250.